E aí galera Neymar, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Estão tranquilos? Olha É nóis! Estamos aqui com o YouTube Bandas do Sul TV aberto e trazendo uma novidade bem bacana, PW Convida. Já sabe, no mês de outubro estou chamando a galera aqui para fazer aquele react gostoso, é isso mesmo. Qual é o clipe que a gente reagiu? Ah, tem uma galera aqui também, quer ver os gritinhos muito loucos? Eu adoro fazer isso cara, isso é muito legal quando tem pessoas ali na volta brincando, querendo divulgar, o que que tu veio divulgar aqui? O que que tu veio fazer aqui? Eu vim fazer o react agora do Chapman. Chap, Chap. Chap, Chap. Cara, escreve isso aí. Vamos lá, Chapman. Chapman. Entra. Ah, tu errou, p****, né? Não, p****. Qual é o nome da música? Mindingos. Ah, Mindingos. Mindingos não é o nome de um deles? Minicraft apareceu. Manicraft. Com Z. Olha aí, esses caras vão estar tocando com a gente. No... Que dia que vai ser que eles vão tocar com a gente? No pier. Dia 7. No pier dia 7. Dia 7! Tu tá se ouvindo? Eu tô me ouvindo, cara. Tu tá se ouvindo? Agora eu tô me ouvindo muito mais, velho. E agora tu sentiu a pressão, né? Ah, agora eu vou ficar sem jeito pra falar. Gostou de ouvir a tua voz ou tu gostou de ouvir a minha? Não. A tua. A toa eu já tô ouvindo desde que eu cheguei aqui, velho. Tu não curte a tua voz, mano? Não, velho. Chega pertinho aqui, ó. Ô, 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 ô. E aí? Vou fazer um ASMR aqui. Vocês não tão ouvindo o que a gente tá ouvindo aqui, gente? Vamos abrir o que interessa? Vamos parar de dilação. Cara, entendam tudo de bom grado, a gente vai reagir da nossa forma e a gente quer levar isso como uma coisa séria, mas também tem que ser light, né? Não pode ser a ponta de faca tudo. Entendam e se gostarem, compartilhem aí pra rodar essa roda muito louca. É esse aqui? É esse aí, mano. Então nós estamos abrindo esse aqui. Vamos lá, vamos lá, gente. Chama vídeo, gente. Chama vídeo, velho. Renatão em todas. É, Trio, um clipe no fundo do pátio. Eu curto. É foda, né? Eu acho que tem que fazer onde dá. É o... E olha, tem umas imagens muito loucas aqui, ó, de baixo pra essa visão que ele teve, que foi muito bacana. Deu o preto e branco com o céu. Eu tô muito comunicativo. Esse nome de visualização, assim, tem toda uma parada estudada nisso aí, cara. Eu fiz uma cadeira de estudar. Eu jogo fora o pão. Oh, oh, oh. Pra que tanto pão? Oh, oh, oh. Pra que tanto pão? Tem gente que fala sobre paleta de cor. Eu falo sobre o contraste das coisas dentro de um clipe. A música tem um contraste muito bacana, então contrastou muito legal com essa parada do preto e branco também, das cores e essas pichações. Aqui tem tudo a ver com o som, né, cara? Eu não sei se tu concorda comigo ou tô. É, eu concordo, mas o que que tu quer dizer com isso? Que, assim, ó, tem... Hoje em dia a galera tá priorizando um negócio assim, ó, é laranja, amarelo... Ah, tipo aquele do Instagram que é tudo de uma cor só, assim... Tipo o Joker. Tavam elogiando as paletas de cores do filme, essas coisas. Tá, tá ligado. Eu gosto dessa coisa de... Foda-se a porra. Também tem esse lado dessa via artística que eu acho foda e eu tô falando bem... Ah, mas é arte, né, mano? É, é arte e isso tem... Deixa eu ouvir um pão com a letra. Essa noite vai ter sal. Já me izmiu de luz, já me u interviewing. Quem manda o fio de luz pra pegar o metal? Cachorro quente eu jogo para o pão. Tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? Tchau. 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 Curtiu as palmas. Suzeira, né? Pressão! Tá bem dinâmica as passagens. E esse aí tem que dar. Ae! Gostei das aceleradas. Oh! Pra que tanto mais? Pra que tanto mais? Movimento. Saberias onde é que é esse lugar, hein? Cara, eu não consegui reconhecer não, velho. Mas achei foda pra caralho o clipe e a sonoridade do SHC aí tá foda, mano. Vamos começar. Sonzeira, belo clipe, Dali. Ó o Maciel aí. Feito! Dali, mestre! Sucesso! É isso que é assim que ele fala? Sucesso! E é isso, meu. Um baita clipe desse aqui, caralho. Vamos, Dali. Eu vou aqui, ó. Fazer o que eu faço. E mostrar... Essa porra aqui, ó. Eu tenho que escrever alguma coisa, cara. Descrições são importantes. Além do pessoal ler. É verdade. Nós estamos reagindo a isso agora. Né? Ninguém tem bola de cristal, né? Cara, tu veio divulgar alguma parada aqui também? Cara, vem falar da banda aí mais cedo, né? Não sei se tu vai postar antes ou depois desse act. Tem que ver com o editor. O editor é safadinho. Ah, o editor daí dá uma pressão no cara, velho. Videoclip chama Vídeo Independente, gravado em outubro de 2009 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ó, no Hurricane. Fão gravado no estúdio... Seba? O que que é que é? Who see? Who he coming? É Hurricane. Hurricane. Desculpa aí a minha pronúncia desgraçada em 2018. E aí, coração. Produzido pelo Sebastião Carson e o Chapman. Fala bem no fim do Chapman. 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 Não sei, cara. Cara, o que que tu veio divulgar aqui mesmo? A banda, né? A Phanx tem o react aqui dos caras. Não, vai sair, vai sair. E do Datur, né? Datur. Fala um pouquinho dela e depois o próximo... Cara, então eu não... A banda inteira tá aqui, tá ligado? Eles já participaram de uma entrevista pra explicar pra vocês e agora tá rolando esse react desse som escolhido. Eu não... Eu tava... Eu não queria desconstruir, mas por que tu escolheu esse som? Cara, primeiramente porque os caras vão tocar com a gente nos zumbis, né? E isso é uma coisa importante aí. É uma coisa importante, né? Dia 7 de novembro agora, no Pier, vai tá nós... A gente que vai abrir a casa. A gente vai abrir a casa, daí... Punkzilla. É, vocês podem falar aí também, gritar. Punkzilla abre. Isso. Ah! Maravilha, obrigado. Pantszilla. Daí nós tocamos. A Chadman com esse puta som aqui, velho. Caralho, velho. É aquele parque ali no Parque da Redenção. E... Obrigado. Pesquisou aí, né? E... E zumbis, mano. Pode crer, compartilha, comenta aqui embaixo uma outra banda, outro clipe que tu quer que apareça nesse react, lembrando, somente no mês de outubro o TW convida depois e o edito que eu fiz até o momento, beleza? Alguma consideração final pra galera muito louco que tá assistindo nós agora? Apoiem a cena, mano. Apoiem a cena. Apoiem a cena. É isso? O quê? O eco? Eu ouvi um eco aí, velho. Deu um reverb, hein? Um reverb na nossa voz, cara. Vamos lá. Bem louco. Vamos divulgar um evento muito louco? Bom, mano. Qual tu quiser, legal. Primeiramente, agora a turnê e os outros que vão ter por aqui na cena não só da Punksten, né? Vamos fazer da... Vamos divulgar a cena, mano. Hoje vai ter um evento. Amanhã pode ter um evento. Depois de amanhã pode ter outro evento. Se eu voltar piratas liderais no trilha... A gente tem que tá ligado nisso. Tem que ir pra mim... Tem que ir pra mim... Tem que ir pra mim... Tem que ir pra mim. Foi trem, obrigado Era bem que gostava Tem um vídeo na região da África Hã? Tô massa